Salve, salve, devoto, ótimo! Bom dia pra você, seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou o André Rapsold, estamos com mais um vídeo Bastidores do Galo, mas antes se você é novo, por que você se inscreva, deixe o like e ative o sininho de notificação, lembrando a você que este vídeo é um oferecimento de renda passiva, não perca tempo, entre no nosso curso e faça uma grana extra, Loja do Galo Savassi, produtos oficiais do Atlético, você encontra é na Loja do Galo Savassi, Fute Milionário, treino esportivo pra valer, é com a Fute Milionário! E sabor da carne, basta experimentar para se apaixonar e gerem-se a net, banco digital pra valer, é com a gente da gerem-se a net, vamos falar de galo, senhoras e senhores, tá na capa, tá na tela o tema, urgente, valor vai aumentar a proposta maior do Grupo City? É isso mesmo, senhoras e senhores, o que vai acontecendo com o Atlético é o seguinte, o Atlético já está se organizando cada dia mais, isso não é novidade pra você acompanhar o canal Vinegro, afinal de contas eu te conto todo dia as evoluções financeiras do Atlético, e hoje o Galo, ele está num patamar que ele conseguiu ter uma redução da sua dívida em 100 milhões de reais, vai aparecer no próximo balanço, a não ser que novos processos judiciais entraram com tanta força que elevaram muito esse patamar aí, mas batendo nesse primeiro ponto o Atlético deve diminuir sua dívida uns 100 milhões de reais pra mais. Segundo ponto, o Atlético já trabalha a venda do Shopping Diamond justamente para estancar o prejuízo financeiro que juros bancários e dívidas cíveis estão trazendo ao Atlético, então esse é o segundo ponto que é preciso do torcedor entender. E dentro do primeiro ponto, uma redução, segundo ponto, a venda do Diamond, tem o terceiro ponto que a gente poderia chamar até de ponto zero, onde o Atlético se organizou administrativamente, reduziu bastante o fluxo de pessoas, diminuindo as suas folhas tanto administrativas quanto de futebol, organizando o seu dia a dia e se colocando como um clube empresa. Hoje o Grupo City não procura o Atlético à toa, procura o Atlético que precisa de um clube de grandes dimensões, mas o valor de um bilhão não atende às demandas do Atlético, e o Grupo City promete vir com uma nova proposta. Mas já adianto a vocês algumas informações que eu obtive, a proposta ela não pode ser menor que um bilhão e oitocentos milhões, qualquer coisa fora de um bilhão e oitocentos milhões o Atlético nem começa a conversa, e mesmo assim sobre cinquenta e um por cento. Se você quer pegar nossa amiga calculadora e calcular um bilhão e oitocentos milhões vezes dois, nós estaríamos falando de três bilhões e seiscentos milhões, tá certo? E o que que isso de três bilhões e seiscentos milhões significa? Significa reduzir o valor de dívida, que é de um bilhão, então você teria ainda dois bilhões e trezentos milhões. Sendo que os principais patrimônios ainda ficariam sobre o controle do Atlético, mas é aí é que reside o problema. Quando um time compra, quando uma empresa compra o time, ela adquire tudo por um tempo ou por um prazo determinado, normalmente pro resto da vida, de tudo que gera receita. Os clubes não podem ser, porque eles são inalienáveis, mas o resto do patrimônio do Atlético poderia sim. Então e aí? Você acha que a venda vai vir? Você acha que isso pode acontecer? Já adianta a vocês. Vai vir nova proposta. Aguardem. É só o Atlético dar encaminhamento à SAF e dar encaminhamento à diminuição das dívidas. E você, até o final do ano, verá muito mais acontecendo na história do Atlético. Quero a sua opinião, quero o seu comentário aqui. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, tchau. Tamo junto. Eu fui! Tchau, tchau.